Arueira, pimenta rosa, arueira vermelha, é uma anacardinacea, é uma planta linda, ornamental. Vamos conhecer um pouquinho mais dela? Eu sou o biólogo Henrique, vem comigo! Olha só pessoal, esse aqui é um fruto, olha que fruto interessante, é uma infrutescência. Olha aqui, cada um desse aqui, cada um desse é um frutinho. Eu vou tirar um pouquinho para vocês verem melhor, olha que coloração linda, olha que cor linda essa plantinha, olha que coisa linda, muito linda, né? Olha, essa árvore é uma árvore saudável, está em tempo de frutificação da árvore, está vendo? Elas costumam chegar a mais ou menos 10 metros de altura, é uma planta típica que acontece em todos os lugares do Brasil. Ela entrou na moda porque além da beleza e muito utilizada no paisagismo urbano, ela também é uma planta em que o fruto é muito consumido, as sementes são muito consumidas pelos pássaros e ela tem um gosto muito interessante, é uma fruta aromática com cheiro maravilhoso. Como eu disse, também é conhecida como pimenta rosa. Então a gente pega esse frutinho aqui, que parece realmente uma pimenta do reino, mas não é uma pimenta, tá? E seca ele e bota no moedor, igualzinho à pimenta do reino. E depois, quando você moe, faz um tempero, tempero muito gostoso, muito interessante, na carne de porco é maravilhoso. E ela está na moda, no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, um pouquinho assim de pimenta rosa custa mais ou menos 25 dólares no Japão. E aqui a gente tem, no meio urbano, um montão delas. Olha que barato, o cheiro é maravilhoso, o cheiro dela é maravilhoso. Então aquela pimenta rosa que você compra lá no Nortifruti, na verdade é isso aqui, é da arueira. Olha, olha que linda ela aqui, ó. Muito bonita. O interessante, pessoal, é que a fecundação das flores são feitas por insetos, tá? E na restinga, essa planta, ela não atinge grandes alturas, ela fica arbustiva. E nas restingas, tem uma borboleta branca que faz essa polinização. Vários insetos fazem essa polinização. Mas, tem um grupo de borboletas que dá certinho na reprodução das flores. As borboletas estão aqui para fecundar. E depois vem esses frutos maravilhosos. O legal também é que essa planta, ela sempre foi utilizada com um cunho antibiótico. Então as pessoas sempre utilizaram para fazer uma infusão. E se utiliza aí no caso quando há uma ferida, ou até mesmo alergia, ou algum problema na pele. E também se faz chá dela. O efeito antibiótico dela é extremamente conhecido. Planta maravilhosa. Se você tem uma calçada e está precisando de plantar na frente da sua casa, escolha essa planta. É um ótimo modelo. Arueira. Além de te dar um tempero magnífico, que você vai poder guardar por um bom tempo até a próxima frutificação. Você ainda vai ter uma ornamentação magnífica para a frente da sua casa. Bacana, né? Aproveita. Se inscreve aí no canal. Também clica lá no sininho. Já são mais de 100 vídeos. Sobre ecologia, sustentabilidade, botânica, zoologia e biologia de uma maneira em geral. Até a próxima.